E aí, a gente volta o programa com bolo de limão. Eu tenho certeza que o seu Salustiano fez isso de propósito. Ei, gato, pega o telefone e liga lá pra fazer o estado agora premiado, pra ver se fica aqui na redação esse bolo hoje. Já tá no ar, já, gente? Já? Ah, já, né? Não! Não, gato, não liga não! Brincadeira, a gente já sabia, tá? Tô tirando onda. São 11 horas e 40 minutos hoje, o bolo da vovó Tereza é o meu bolo predileto. É o bolo predileto da Marina, o bolo de limão. É o bolo predileto de todo mundo, a Ingrid tá falando aqui. É o bolo Hulk, o bolo de limão. Gente, esse bolo vale a pena sair da dieta. Se você escolhe sair da dieta num dia em que você pode comer uma coisa deliciosa, o dia é esse, o dia chegou, o dia é hoje, a hora é agora. Bolo da vovó Tereza com o nosso bolo de limão predileto aqui da redação de todo mundo. Deve ter mandado um dinheirinho pro motorista trazer, né? Um bolo pra gente, porque esse aqui é do pessoal que tá em casa, gente. Esse aqui é pra você. Esse bolo é seu. Você que tá aí do outro lado, vai ligar pro 3307-39-51, 3307-39-52 e quando eu ligar, você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da vovó Tereza. Porque o Ricardinho tá de férias. O Carlinhos tá dizendo aqui, se disser alô, quem vai ficar com o bolo é ele. Eu também, Carlinhos, dá um pedaço. Vai todo mundo lá pra cozinha. Pra falar nisso em cozinha, na sexta-feira a gente comemorou antecipado o aniversário do nosso chefe de redação, Jefferson Muniz. E o bolo da vovó Tereza, seu Salustiano, mandou uma torta de chocolate e um bolo de arroz. Agora, eu peguei, eu comi esse bolo de chocolate, uma fatia, óbvio, né? Porque ninguém deixou comer o bolo todo, na sexta-feira. Gente, eu não sei o que é que eles colocam nesse bolo. Pense num bolo delicioso. O gosto é diferente de todos os outros bolos de chocolate que eu já comi. Eu tô falando sério. Eu não tô brincando não, viu? O Jefferson Muniz cortou, é claro que eu tinha que comer a fatia, que eu não ia negar, ainda mais que sendo o bolo da vovó Tereza. Delicioso! É aquele bolo que serve de sobremesa, é aquele bolo pra você cantar parabéns, é aquele bolo pra você sair da dieta que vale muito a pena. E hoje nós temos aqui um bolo de limão, que é também do bolo da vovó Tereza. Claro, quando a gente ligar pra você, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. E eu quero aproveitar pra mandar um beijo pro seu Salustiano e pra Verônica, filha dele. Ah, meu Deus! Tá dado o recado. Eu tô torcendo... Ô, gato, desculpa. Agora, gente, olha, eu vou dizer uma coisa. A gente pode torcer pra ninguém acertar? Pode não, né, Ingrid? Pode não, né? Tem que torcer pra acertar. Eu não posso torcer pra ninguém acertar, gato. Não posso torcer. Viu, Rui? Viu, Carlinhos? Vamos lá. São 11. Olha isso, é pra ti, gato Júlio. Isso é pra ti, gato Júlio. Solta aí de novo. É isso aí, gato Júlio. E aí, ele tá ali no comando da mesa. Ele tá meio confuso, mas pra tirar onda contigo, ele acerta rápido e o gato me ando. Solta aí de novo o gato me ando. Só porque pra tirar onda com o gato Júlio, que está aqui na 3 hoje. Olha ali, ó. Só o cabelo chamuscado do Gesiel. Olha aí, ó. Aeita! Pronto. Vamos lá, minha gente. 11 horas e 43 minutos. Eu acho que a economia tá melhorando, né? E a economia melhorando, melhora o nosso bolso também. Nós trouxemos na semana passada informações sobre a nossa cesta básica. Caiu pouquinho, mas pelo menos diminuiu o preço, não ficou como tava e também não aumentou. E a gente vai trazer agora pra você um levantamento feito pelo Procon, que apontou ter o preço da gasolina baixado na capital. O litro mais barato hoje é vendido a 3,45 reais, ao contrário do que a gente tava vendo rotineiramente aí, a 3,85. Eu consegui abastecer lá perto de casa ontem a 3,65. Agora tem que pesquisar, porque o posto de gasolina na esquina de casa tava vendendo a 3,85. Eu andei um pouquinho, alguns metros ali na frente e consegui abastecer a 3,65. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela do programa da comunidade. Coloca pra mim. Fila para abastecer. Em menos de 20 dias, este é o segundo reajuste no preço da gasolina. Uma redução de 20 centavos. Parece pouco, mas faz muita diferença no bolso do consumidor. Economizo um litro, que é 3 e pouco, né? Então, tem que procurar o mais barato. De acordo com o Procon, o preço do litro da gasolina mais barato aqui em Manaus está custando 3,45 reais. Mas esse valor pode variar e chegar em até 3,95. Esse valor, quem decide, são os empresários. É por isso que varia tanto aqui na capital. Da mesma forma, acontece com as promoções. Quando um posto baixa, os outros se veem obrigados a diminuir também. Vira tipo uma guerra de preços que vão baixando a fim de captar novos clientes ou aumentar suas vendas. Na zona leste, a gasolina é vendida a 3,45 o litro. Bom para o José Carlos, que abasteceu o carro hoje e economizou 50 reais. Como consumidor, os custos caros dos produtos, hoje a gente faz uma pesquisa antes. E aí, onde for o melhor para o nosso bolso, a gente procura o posto. Já na zona centro-sul, o litro sai a 3,59. Mas para o seu Evandro, também valeu a pena. Aproximadamente uns 40 reais por mês, mais ou menos isso. Então, deu para aproveitar? De certeza absoluta. É, só que os preços podem voltar a subir a qualquer momento. A gente torce para que não, Sara. A gente torce para que não suba. O presidente lá do sindicato disse que o preço do combustível vai de acordo com o proprietário do posto. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que o preço do combustível, quem determina é o consumidor. Se o posto que está vendendo a gasolina a 3,85, está vendo que não está vendendo tanto quanto em outros momentos do comércio ali, ele vai ter que baixar um pouquinho. Porque, por exemplo, quem determina o preço é a concorrência. Se você está colocando um preço muito alto no seu produto, enquanto que o mesmo produto é vendido em outro posto com preço menor, o consumidor vai consumir o produto mais barato. Ninguém aqui, com exceção daquelas pessoas que têm muito dinheiro na conta sobrando. Quem vive ali na conta, né, que vive ali fazendo os seus cálculos no fim do mês, para tentar sobrar um pouquinho mais para o cinema, tentar sobrar um pouquinho mais para melhorar um pouco mais o rancho do mês, ele não vai abastecer num posto mais caro. Então, apesar da minha comodidade, dou exemplo como eu, por exemplo, apesar da minha comodidade de ter um posto na esquina de casa, peguei um trânsitozinho da igreja ali da restauração, porque eu fui abastecer já era quase 6 horas da tarde, e fui um pouco mais ali com o carro para poder abastecer a 3,65. Então, tem gente que prefere se organiza e vai lá atrás de um posto que venda a 3,45. Quem determina o preço, quem determina o valor é o consumidor. E é importante que a gente deixe isso aqui registrado, porque o consumidor precisa pesquisar. O consumidor precisa comprar o mais barato. Nenhum proprietário, nenhum dono de comércio vai ficar vendendo produto caro sem ter quem compre. Enquanto tiver quem compra, ele vai vender e vai tirar o lucro dele ali um pouquinho maior, em detrimento dessa escolha aí do consumidor, e saindo um pouco mais o produto caro, o consumidor vai gastar um pouco mais num segmento que podia gastar em outro. Em vez de gastar mais com gasolina, economiza gasolina, vai atrás do posto de 3,59 para poder você gastar mais com cinema, gastar mais no jantar, comprar um biscoito melhor ali para os filhotes. Então, vamos nos organizar, porque nesse momento de crise, é imprescindível que nós escolhamos um lugar barato para consumir. Ok? 11 horas e 48 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem dica para você, viu? Vem aqui comigo, que eu tenho uma dica, olha, espetaculosa, para você que está aí. Vem cá. Olha, gente, essa conversa que eu tenho com você agora, é sempre aquela conversa para você que está aí, já no peso ideal, já emagreceu lá com o Lipomax, está fazendo atividade física todo dia, mas tem aquelas celulites que insistem em ficar aí no seu corpo. Dê adeus às celulites em até oito semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de cuidar da minha saúde, mas chega uma hora que é inevitável, começa a aparecer algumas celulites, enfim, eu comecei a ficar muito preocupada, parei com a minha rotina. Foi quando eu conheci o Imecap Celute, comecei a tomar as cápsulas e passar o creme, e depois de mais ou menos um mês e meio, eu comecei a ver resultado. Então, eu estou gostando bastante. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo, é o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade Divicon Pharma. Porque Divicon Pharma pesquisa, investiga, contrata técnico, tudo é de muita qualidade, porque Divicon Pharma mexe com a saúde. Tem produtos que lidam com a saúde todos os dias. Então, a Divicon sempre tem essa preocupação de trabalhar incessantemente para trazer resultado para você que está aí do outro lado e para você que usa Divicon Pharma. São 11 horas e 50 minutos. Essa semana, não, né? Vamos lá. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos começar falando de emprego e renda, geração de emprego e renda, principalmente lá na ilha. Tadeu de Souza vai trazer informações em Parintins, porque está tendo demissões na área da saúde lá do município de Parintins. E a gente vai acompanhar agora quais são os destaques que Tadeu de Souza traz para a gente aqui na tela. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. Na verdade, o nosso destaque hoje aqui na ilha Tupinabarana é o seguinte. Funcionários demitidos pela prefeitura de Parintins, funcionários que trabalhavam na saúde, inclusive médicos, eles organizaram hoje pela manhã uma manifestação para protestar contra as demissões. Também no final de semana, numa das maiores agrovilas aqui da região de Parintins, a agrovila do Caburi, aconteceu uma manifestação por causa do fechamento do posto médico da agrovila. A saúde aqui em Parintins está realmente entrando no caos, uma situação muito complicada. A reportagem está na tela do agora. A demissão em massa de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem por parte da Prefeitura Municipal de Parintins vem causando sérios transtornos aos parintinenses. No sábado pela manhã, moradores da agrovila do Caburi, distante 4 horas de barco da sede do município, realizaram uma manifestação pelo fechamento do posto de saúde da agrovila, onde moram cerca de 10 mil pessoas. A médica Tereza Cristina disse como ficará a situação da população sem a única unidade básica de saúde da região. Pelo número de atendimentos que a gente realiza aqui, com a diminuição de funcionários, toda a parte de atendimento, diagnóstico que a gente realiza, até mesmo de promoção e prevenção de doenças, acaba sendo prejudicada e a população é que sofre justamente com isso. Primeiro, nós não podemos ficar assim. O prefeito sabe que ele está fazendo uma coisa errada. Nós queremos nossos funcionários de volta, nós queremos a enfermeira de volta, nós queremos nossos técnicos de volta, até porque não tem condições de funcionar o posto da maneira que está funcionando. Nós não temos remédio, nós não temos funcionários. Então, como é que o Caburi vai ficar? Hoje pela manhã, em Parintins, mais uma manifestação pela situação que se encontra a saúde. Os manifestantes se concentraram em frente à catedral e depois rumaram para a Câmara Municipal. E agora, nós vamos ouvir o secretário de Saúde do município, o pastor José Maria Castro. Ele nos fala e ele diz que, apesar das dificuldades, a saúde está funcionando aqui em nosso município. O secretário de Saúde do município, José Maria Castro, disse que, apesar dos pesares, a saúde está funcionando. Bem, o atendimento não vai ser interrompido de forma alguma, né? O que aconteceu é... foram feitas realmente algumas demissões. Eu posso até dizer para a população que se tranquilize, né? Eu estou praticamente há pouco mais de um mês, né? E cheguei assim na secretária de Saúde em uma das piores fases. Mas hoje posso dizer que a saúde está vivendo uma das melhores fases, né? Não está assim para fazer um milagre, mas eu já conversei com todos os médicos. Fizemos algumas adequações, inclusive redução dos valores dos contratos, né? Mas você... é o que vai acontecer. Do estúdio da TV em tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Agora, funcionando... como assim? Funcionando meia boca, funcionando direito, não funcionando... Só dizer que está funcionando, a pessoa vai lá com um problema cirúrgico, toma uma injeção e ele diz que está funcionando? Tem que se saber que a denúncia da população lá de Parintins, dos moradores de Parintins, dos parintinenses e das comunidades ali de Parintins, é que a saúde está precária. Essa é a denúncia. Agora, dizer que está funcionando e funcionando sem estar a 100%, está funcionando a 20%, não atenderemos... Volta essa imagem, por favor, Cris, dá para voltar? Não atenderemos hoje à tarde por falta de funcionário. Olha a placa que está dizendo ali que o Tadeu de Souza trouxe para a gente aí. Não atenderemos por falta de funcionário. E aí vem o secretário... olha aí, ó. Não atenderemos à tarde, motivo, falta de funcionário. E aí vem o secretário de Saúde dizer que está funcionando? Ah, ele está querendo dizer que só está funcionando de manhã. É isso, né? Só está funcionando de manhã. À tarde não está funcionando, porque a placa é muito clara. Então, o prefeito tem que acompanhar isso aí, tem que resolver a situação dos moradores de Parintins. Sob pena do Ministério Público entrar com a ação. O Ministério Público está lá. A doutora Carolina, se eu não me engano, que é a promotora lá de Parintins, está de olho. Então, tem que se assumir a responsabilidade até o final do mandato. Então, vamos se ligar nisso aí, ok? 11 horas e 54 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue falando de saúde, mas vai falar agora sobre a campanha nacional de tratamento da fissura lábio palatina. Lábio leporino e fissura, naquela fissura que nasce lá no céu da boca de algumas crianças durante a formação lá na barriguinha da mãe, né? E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Smile Train, que é uma instituição internacional de caridade infantil, vai trazer aí esse tratamento e oferecer esse tratamento para o pessoal que está com esse problema, para as crianças que estão com esse problema. Principalmente, vão trazendo uma abordagem sustentável aqui, uma abordagem diferente. Quem foi lá conferir direitinho foi o Walter Frota e vai trazer para a gente na tela as informações. Walter? Oi, Márcia. Bom dia. Bom dia para você de casa que acompanha aqui o programa da comunidade nesta segunda-feira. Olha, pessoal, é o seguinte. Nós estamos aqui hoje, aqui no auditório do Adriano Jorge, da Fundação Adriano Jorge, que fica aqui na zona sul de Manaus. E aqui, ó, mães, pais, as crianças que vieram participar da segunda campanha nacional de tratamento de fissura lábio-palatina, que está sendo realizada aqui em Manaus, aqui no auditório, aqui no Adriano Jorge, né? Eu vou conversar aqui com o doutor Ricardo Góes, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Amazonas, que vai explicar como é que é essa campanha. A segunda campanha e as pessoas que chegaram aqui cedo, vieram atrás realmente dessa cirurgia, doutor. Bom dia, seja bem-vindo. É, bom dia a todos, né? Essa é a segunda campanha de fissurados aqui, é nacional, uma campanha nacional, onde nessa segunda campanha foi privilegiado mais a região norte e nordeste, com a abertura sendo realizada aqui em Manaus. Agora, o interessante dessa campanha é que hoje são marcados cerca de 60 cirurgias, mas que pode ultrapassar esse número, né? Isso, é importante lembrar que todos que vieram serão atendidos, e mesmo os que não vieram hoje, né? Eles têm oportunidade, através do sistema da própria Secretaria de Saúde, de conseguir essa consulta e, posteriormente, a cirurgia também. O que é necessário para os pais e mães que tenham os filhos com essa má formação? Então, é necessário que procure, aqui na campanha hoje, né? Mas, assim, é necessário que procure assistência e procure encaminhamento realmente para chegar até nós. O doutor, após a cirurgia, ainda tem outros profissionais que vão trabalhar como fonoaudiólogo e, enfim, outros profissionais. Certo, esse paciente vai ser os da campanha e os de fora da campanha, eles serão acompanhados, né, pela nossa equipe aqui permanente, né, durante todo o processo que for preciso, até em cirurgias futuras também. Então, hoje a gente encontra ainda pacientes adultos com o lábio aberto, né, com fenda labial. Então, a gente acredita que realmente tem, as pessoas não sabem que existe o tratamento com essa doença. Na realidade, não é uma doença, é uma má formação. Então, na realidade, a pessoa, isso serve para informar a população também que existe tratamento e tem como solucionar. Muito bem, então. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui. E as pessoas que estiverem nos assistindo, que quiserem mais informações de como trazer os seus filhos para fazer esse tratamento, como é que eles podem fazer? Então, você pode procurar, existe na internet, né, todo mundo tem acesso, a maioria das pessoas, o site da ONG, da Smiley Train, da Fundação Ideia, né, e, de qualquer maneira, pode nos procurar também. Nós atendemos no Ambulatório da Policlínica Gilberto Mestrinho, né, pode nos procurar lá, através do encaminhamento ou através do Centro Social da Policlínica, para mais informações. Obrigado, então, Nodô, pela sua participação. Bom, vamos tentar conversar aqui com o pai de um dos meninos aqui, que, recentemente, veio aqui, também está procurando aqui o atendimento para o seu filho, né? Como é o seu nome? Flávio. Flávio, e você trouxe já a criança, agora chegou cedo, já conversou com alguém aqui da coordenação? Rapaz, nós estamos na espera ainda, né, que mandaram nós aguardar aqui, né, para saber, para poder fazer o procedimento, né, quando vai ser a cirurgia, se vai dar para fazer agora ou se não esperar, né? Agora a esperança, Flávio, de vocês dois? Estamos ansiosos, né, para que a gente, para ocorrer tudo certo, que dê tudo certo nessa cirurgia dele, né? Está certo, então, obrigado e parabéns pelo garotão aí, espero que dê tudo certo. Obrigado. Pois é, Márcia, então fica aí o convite nessa segunda campanha nacional de cirurgias, né, com crianças, com o famoso lábio laporino, né, que está acontecendo aqui no Hospital Adriano Jorge, na Cajueirinha. Os atendimentos acontecem hoje, né, durante todo o dia, são 60 cirurgias marcadas, e durante o restante da semana vão acontecer as cirurgias para essas crianças que passaram pela triagem. Portanto, somente hoje, nesta segunda-feira, e eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Walter Frota. Gente, é extremamente importante que se tente, né, realmente fazer esse procedimento, essa cirurgia, enquanto o bebê é bebê, porque é muito mais simples, depois que cresce o pós-operatório é muito mais doloroso, então é importante que vá logo, corra com o seu filho para poder fazer esse procedimento, porque hoje em dia dá para fazer bem rapidinho, a recuperação é de 100%, praticamente, não vamos deixar os filhos ficar com essa fenda, não, porque traz, não é só um problema estético, lá dentro do céu da boca também tem uma fenda que acaba engasgando a criança, então é muito problemático. Vamos tentar resolver isso para poder atender logo essa criançada. Meio dia em ponto! Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai trazer o tamanho de uma vingança. A gente vai mostrar para você que está aí do outro lado o que é um homem com ódio, um homem com raiva. É isso aqui, ele ateou fogo em uma casa com uma mulher dentro, ela morreu carbonizada, morreu queimada. É já, já, depois do intervalo, não sai daí não.